E aí pessoal, voltei aqui de novo mais uma vez, Demi Blade Pessoal, vim agora nesse outro vídeo para falar também Que o meu amigo Rodrigo, ele também fabrica essas comidinhas aqui Boa para a sua árvore, esses bastãozinhos com comida Cheio de nutrientes, vitamina para a sua árvore Pessoal, que beleza Ele também me presenteou, vai para o canal Se liga aí, Rodrigo, salve e salve o meu bom Olha pessoal, falem com o Rodrigo Vitamina que ele cria para as suas árvores As árvores estão bonitas, ficam top Ele me presenteou com esses 5 bastãozinhos aqui pessoal 5 bastãozinhos com os meus mandarins Que agora tem uma filhotada Está bonito, está da hora E eu quero também pessoal, que vocês Seguem nós aí no Instagram também Demi Underline Blade Está lá no Instagram também pessoal Não é só Facebook não e Youtube não Está no Instagram também, beleza Me segue lá Vamos ver aí, os bastãozinhos aí com comida Da hora meu povo Vamos chegar, vamos somar Aí, meu Rodrigo aí Campeão, meu guerreiro Rodrigo, sangue bom Primeiro frigideiro do canal Beleza? Ganhou a camiseta E está aí, filme forte Vai vestir a camiseta Vai postar para nós lá no canal Logo, logo também vou estar indo lá na cadeira Que ele vai fazer um viveiro top Da hora Certo? Eu vou até a casa dele Para filmar Esses mandarins As suas árvores Que ele tem Que o Rodrigo também tem pessoal Beleza? Se inscreve aí no meu canal Demi Underline Vamos chegar, vamos somar Beleza? Rodrigo O primeiro frigideiro do canal Ganhou a camiseta Show de bola aí dos mandarins Próxima pode ser sua pessoal Beleza? Se inscreve aí no meu canal Demi Underline Agora vou encerrando por aqui Que eu vou ter que olhar meus filhotados ali de mandarins Beleza pessoal? Não se esquece Se inscreve no meu canal Fique com Deus As abençoe Salve e paz Fui 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 Fui